Deixa o like, ativa o sininho e roda a vinheta! Deixa o like, ativa o sininho! Deixa o like, ativa o sininho e roda a vinheta! Deixa o like, ativa o sininho e roda a vinheta! Deixa o like, ativa o sininho e roda a vinheta! Deixa o like, ativa o sininho e roda a vinheta! Deixa o like, ativa o sininho e roda a vinheta! Deixa o like, ativa o sininho e roda a vinheta! Enfim, espero que vocês tenham gostado Se vocês querem mais vídeos como esse Sei lá, mas se inscreve no canal Que logo menos vai estar saindo um bocado Enfim, eu vou ficando por aqui Um abraço, vocês são foda Tamo junto